Será que vocês sabem a origem e simbologia dos corvos? Acredita-se hoje que os corvos surgiram perto de 5.000 a.C., perto da Babilônia. O barulho do corvo moderno, o... Só apareceu muito depois, quando houve o surgimento da espécie Corvos Modernos, onde o original, o Corvos Corretos, ou o que chamamos hoje de Corvo Raiz, faz o... Acredita-se que seu antepassado, o Corvos Picudos, podia chegar a quase ou maior que o tamanho de um ser humano na época, e eles eram muito grandes. Hoje, a ave é conhecida por seu símbolo de mau presságio, mas na Antiguidade, eles eram símbolos muito importantes. No Antigo Egito, vemos ele sendo destaque em quase todos os hieroglifos. Podemos notar a importância dele nessa civilização, pois ele era 4 letras, então qualquer uma delas era o Corvo. Para exemplificar, temos uma réplica de uma conversa do Egito Antigo, tirada de um disquete. Também lá foi onde surgiram os primeiros indícios de cosplay, por causa do Corvo. Essa ave evoluiu muito com o passar dos anos. Hoje, eles utilizam outras aves como montaria para caça de alimento, e alguns estão até fazendo experimentos com seus genes para se tornarem mais eficazes no combate. Como o Gatorvo e o Cachorvo, um dos animais mais temidos da sociedade moderna. Esse é um resumo da real história do Corvo. Para saber mais, entre em www.twitch.tv barracadão.gg